Também do bateu direto pro gol, pra passar a direita do goleiro Fernando Júnior vai embora pela linha de fundo Júnior Perigosa jogada do time do Horizonte quase na tentativa do primeiro gol Tá aí pra você que acompanha a Rede Web de Rádio Cearense Transmissão do Wilson Mato, garotinho, lá do São Gonçalo do Amarante, lá da parada garoto Sou eu galera, levando a emoção pra você aqui na Rede Web de Rádio Cearense Conosco a FM Padre Cícero, 104,7 no município de Aquinas, onde o Horizonte dominou pela ponta em rede Bateu pro gol, ela vai embora pela linha de fundo E aí, chegando, soltou um torpedo pra boca do gol Ela passou pelo goleiro Fernando Júnior, dando um susto do torcedor coral, Júnior Que pancada, Wilson, de pé direito, ele bateu firme, bateu forte na tentativa de fazer o primeiro gol da partida Mas não deu, aqui pra você na Rede Web de Rádio Cearense, o Herandir Bateu forte, mas não deu dessa vez Na tentativa do primeiro gol, continuou pra cá, 0x0 Wilson De segunda, sábado, de 12 e até 13 horas, você acompanha o melhor do futebol cearense brasileiro e índaro nacional Através da Rede Web de Rádio Cearense com a equipe esportiva Bala de Ouro Programa Balanço e Esportivo, como sempre em segunda, sábado, olha o time do pé ali, a bola metida na boca do gol da EPSU O GPSU mais um defensaço, a queima-roupa Júnior Escavalcante Que perigo, quase, quase o ferroviário abriu pra cá Chance todas do time do horizonte, mas quem chegou bonito agora foi o Tubarão da Barra Com uma pancada, escanteio, cobrança da esquerda pra direita É, Néstor levantou no segundo gol, quem vai subir a cabeça, apareceu a zaga do horizonte A bola volta ainda para o atleta, o Sami, lá pela ponta esquerda Procura a lateral grandeira, tentou passar no meio de dois Levando a zaga da equipe do horizonte Ele bate na bola lá em cima do Sami ainda Recoibola pra equipe do Peixe, volta a bola pra Reginaldo O Reginaldo vem trabalhando a bola, apareceu o Clayuto no meio Apareceu também o camisão da Esclomel, vem pro lance Aliás, é o Tchatchan, ele vem pro lance Olha pra quem dá, trabalha a bola pela meia Lá pelo setor de ponta direita, levanta a bola pra boca do gol É pra equipe do horizonte do contra-golpe O time do horizonte vem trabalhando a bola Lá pra boca do gol, é pra quem dá pela ponta esquerda Escapuliu com a teta, Diogo, vem pro lance Caiu, mediu falta, Diogo O árbitro manda a jogada prosseguir Jônes Cavalcante Arremesso manual, solamente arremesso manual E o ferroviário tá quente, tá lutando firme Se vai sair, se não vai se classificar, é um outro problema Mas não vai deixar com menos Em busca da vitória em cima do horizonte 0x0 pra cá É a Rede Web de Rádio Cearense Pra você, através da 104,7 Patricíssimo, direto de Aquilás, Wilson É o futebol da Rede Web de Rádio Cearense E a emoção pra você Toma conta do Brasil esportivo Quando o goleiro jefe É só pela defesa Que pensa que minha roupa agora um pouquinho Eu fico sentindo o conduzão Está caído do gramado E o jogo está novamente paralisado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau